Vou te contar, vou te falar um bagulho que eu nunca te falei. Pô, tô precisando de uma academia, cara. Qual foi a última vez que você fez exame? No pediatra? Você sabe que só fica doente quem faz exame, né? Por isso que eu não faço. Filha da mãe. Quando foi a última vez que eu fiz? Ó, o último exame que eu fiz, eu acho que eu te contei, mas eu não sei se foi ao vivo lá no dia que eu fui lá contigo, que eu fiz um exame de sangue. Ó, foi assim, eu fui no médico, eu fui no, eu não sei... Endócrina? Não, o endócrina eu não fui antes. Geriata? Geriata tem o cu. Eu não sei, eu fui no médico, e aí ele falou, chegou lá, pô, não, não sei o quê, tem que fazer umas paradas, vamos fazer uns exames. Começa com esse exame de sangue aqui. Ele me deu um papel com uma porrada de letra. Eu falei, tá bom. Em casa eu falei com a Mariana, né, que é ela que manja essas paradas aí, ela que resolve. Aí, pô, tem que fazer esse exame de sangue aqui. Aí ela olhou, caralho, vai ter que tirar sangue pra caralho. Eu odeio o exame de sangue, pra mim é o pior. Exame de sangue, odeio, 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 odeio. Aí eu falei, eu não vou fazer. Vocês estão rindo? Homem desse tamanho, né? Aí eu, porra, é... Eu não vou fazer. Aí ela, tu vai. Aí eu, Mariana, eu não vou sair de casa pra ir pra um lugar que os caras vão tirar, sei lá, 14, 15 tubos de sangue de mim. Eu não vou, pô. Foda-se, não vou. Aí ela, tu vai. Aí eu... Aí tem sangue pra fazer três anos de exame sem parar. Aí eu falei, não vou. Aí ela, tá bom. Uma semana depois foi uma mulher na minha casa pra tirar meu sangue. Eu não fui mesmo, né? É, não deixa de falar a verdade. Aí ela só chegou pra mim no dia anterior e falou assim, ó, a partir de tal hora tu não pode mais comer. Aí eu, por quê? Porque amanhã a moça vem aqui fazer eu tirar teu sangue. Eu, caralho. Tá legal. Aí, beleza. No dia seguinte eu acordei, pá. A moça chegou cedo, pá, caralho. Oito horas da manhã. Eu já tava, porra, acordei e já... Finish him. Aí tá bom. Aí botei a cadeirinha, pá. Fiquei sentado, botei o bracinho em cima da mesa. A moça começou a tirar. E tô eu ali, né? Assim, pensando em outra coisa. Olhando pra outro lugar e fingindo que nada tava acontecendo aqui. Aí tô aqui, pá. Daqui a pouco comecei a sentir formigar. Comecei a me sentir esquisito, mas fiquei calado. Porque assim, tá bom. Vou segurar a onda. Aí fui segurando a onda, fui segurando a onda. Até que teve uma hora que as coisas começaram a escurecer. E eu comecei a ficar todo formigando. Lá vem o vexame. Aí eu falei, qual é a... Tô passando mal, irmão. Vou apagar. Aí a moça, não, peraí, pô. Faltam só umas seis. Tá quase. Aí eu, pô, peraí. Não, tô passando mal, cara. Tô passando mal. Pô, vou apagar. Vou apagar. Aí a Mariana chegou, começou a me segurar. Aí eu, porra... Ó, vou apagar, hein. Vou apagar. Aí quando elas viram que eu tava meio que... Bah, já bambiando. Aí ela parou. Atirar ali, me levantaram, me carregaram até o sofá onde eu fiquei deitado. Morrendo de frio, tremendo pra cacete, todo formigando e com tudo escuro, cara. Aí a moça, não dá mais não. Aí eu, porra... Caramba, cara. Aí... Aí ficou faltando ainda alguns tubinhos, mas aí falamos lá com o médico. Ele falou, não, tá. Com isso aqui dá pra fazer esse exame aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, que é o que eu quero e beleza. E esse foi o último que eu fiz, cara. Mas eu não gosto de fazer exame, não gosto de ir no médico. Eu não... Quem sabe é a Mariana, não sei. Mas deve tá tudo fodido, cara. A ignorância é a virtude, né? Pra mim, nesse caso... Nesse caso específico, é.